Eu vou avisar pra vocês que eu vou desativar os comentários do meu vídeo episódio 7 da nossa história porque, assim, teve muita coisa que eu resolvi não contar pra não inferir a integridade moral de ninguém, né? Porque se eu contar realmente o que aconteceu, o que levou a situações, talvez, né, muita gente não ia comentar o que comentou. Porém, eu resolvi não fazer isso e nem pretendo fazer. Só vou desativar meus comentários. É a minha história. E antes de mandar versículo bíblico, ah, estenda tua mão e tal. Vocês acham mesmo que uma pessoa que veio me pedir ajuda, que tá passando por um momento de apuro, minha prima, meu sogro, qualquer pessoa que estivesse vindo na minha casa, eu não daria acolhimento pra essa pessoa? Sim, eu daria. Mas a gente tá falando de situações que se repetiram muitas vezes, que não foi conversado, que não foi sentado pra conversar e que já aconteceu várias e várias vezes e eu vi o desfecho. Quando o meu pastor veio falar comigo, ele falou, Elaine, se você escolher a outra parte ao invés do seu marido, ela vai ter um novo relacionamento e vai deixar vocês como já aconteceu. E você vai perder seu casamento por conta disso, então escolha seu marido. E foi a melhor escolha que eu fiz, graças a Deus. E foi a melhor escolha que eu fiz, graças a Deus.